Olá, boa tarde. Olha, eu estou aqui em um laboratório particular no setor sul e por aqui o pessoal começou a chegar bem cedo, viu? Desde as 5 horas da manhã a fila já dobra o quarteirão, todo mundo na tentativa de tomar a vacina contra a gripe. Eu vou falar com algumas pessoas aqui para saber o que levaram elas a vir tão cedo em busca dessa vacina. É o medo ou todo ano procura se imunizar mesmo? Todo ano a gente procura se imunizar e tem o medo também, né? Porque tem esse surto, né? Então a gente fica com medo, está trazendo as crianças. Veio com toda a família? Toda a família, os filhos e os netos. Está esperando há quanto tempo já? Desde as 6h30 da manhã nós estamos aqui. E não conseguiu entrar nem na recepção? Não, até agora. Vale a pena esperar tudo isso? Vale, porque não está achando, localizando vacina. Tá certo, muito obrigada. E o senhor, por que que veio? É o medo realmente dessa doença ou todo ano busca se imunizar? É o medo de não vacinar e tem criança em casa, aí tem que vacinar, né? Trouxe toda a família também? Trouxe, trouxe. Desde que hora está esperando? Aí dá 6h30 também. É uma espera longa, vale a pena? Vale, vale a pena. Aí fica sossegado. Pois é, a situação que a gente vê é essa, o medo da doença. E ontem a Secretaria Municipal de Saúde confirmou a segunda morte por H1N1 aqui em Goiânia. Essa já é a quinta morte do estado, outras duas foram confirmadas em Trindade, um outro caso também em Jaupassi. 40 pessoas estão internadas em estado grave por causa da H1N1. Eu vou pedir para o Kleber mostrar aqui a fila mais uma vez, para a gente ter uma ideia da quantidade de pessoas que vieram aqui para tentar se vacinar. Este que é apenas um dos laboratórios aí, dos vários laboratórios de Goiânia que estão fazendo essa imunização. A gente vê crianças, idosos e aqui não tem como, não tem fila preferencial. Todo mundo tem que esperar o quanto for preciso para poder se vacinar. Tem gente que veio preparada, trouxe garrafinha d'água aqui, olha só a Kleber, na mão, para poder conseguir aguentar essa espera. Vem de sombrinha, na verdade, um guarda-sol aqui para proteger toda a família. Para proteger toda a família. Está esperando já tem quanto tempo? Desde as oito, né? Desde as oito. Desde as oito da manhã e ainda está longe de chegar na recepção, né? Está longe. Por que de se vacinar? É o medo ou todo ano se vacina? Não, eu porque eu quero fazer uma viagem, é muito fria, estou prevenindo. Então, já está com precaução e trouxe todo mundo para poder viajar tranquilamente. É, é isso mesmo. Tá certo. Então, essa é a situação, olha só, a fila a gente não consegue nem enxergar porque ela já dobra a esquina, como eu disse, pessoas esperando desde as cinco horas da manhã em busca dessa vacina. Aqui nesse laboratório são mil e oitocentas doses garantidas para hoje. E o diretor do lugar nos disse que mais de seis mil pessoas já se vacinaram desde quarta-feira. Então, quem precisa vir até aqui, é importante lembrar que não pode ter tido febre nos três últimos dias e vir então preparado para aguentar toda essa espera. Eu volto com você.